Boa noite. O Governo está decidido na construção do Aeroporto Internacional de Santo Antão. A garantia foi dada hoje pelo Primeiro-Ministro durante a apresentação do estudo de viabilidade técnica que foi elaborado pela empresa de consultoria espanhola Ineco. A viabilidade para a construção de um aeroporto em Santo Antão revelam os estudos de viabilidade técnica apresentados esta sexta-feira na cidade de Porto Novo. O ato contou com a presença do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, representantes de várias instituições públicas e privadas e operadores económicos. O Luís Correia e Silva diz que esta era a fase determinante para a construção do aeroporto. A próxima fase será de desenvolvimento do plano diretor. A viabilidade técnica, como foi aqui demonstrado pela equipa consultora que tem experiência e currículo nesta área, a localização está determinada. A fase seguinte será depois do desenvolvimento do plano diretor para podermos agora avançar na fase que levará eventualmente menos tempo porque esta é uma etapa determinante que leva o seu tempo por imposições até de normas e de regras internacionais. vai nos permitir, havendo viabilidade técnica, depois avançar para a fase seguinte que o Governo está fortemente engajado para que possamos concretizar o projeto. Para já, sem avançar com pressas para o arranque das obras, o certo é que, segundo o Luís Correia e Silva, a fase da construção levará menos tempo. Se não, não lhe posso adiantar porque não sei qual é o timing da construção. Mas o que eu posso lhe dizer é que talvez a construção leve menos tempo daquilo que é toda a preparação desta fase preliminar e que são fases determinantes, tendo em conta a complexidade da construção de qualquer aeroporto de raiz e, particularmente, num aeroporto numa ilha montanhosa como o Santo Antão. Para o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Aníbal Fonseca, o aeroporto irá servir à economia da ilha. Há condições técnicas de viabilidade do aeroporto internacional de Santo Antão aqui na cidade de Porto Novo, para servir à economia da ilha, para servir ao turismo, para servir ao desenvolvimento económico, para trazer mais prosperidade, mais emprego e mais riqueza em Santo Antão. Os operadores económicos de Santo Antão congratulam-se com o estudo e estão expectantes com a construção do aeroporto. Para mim, é grande coisa que, pelo menos, conseguir alavancar essa economia da Cabo Verde, de Santo Antão, que tem muito estagnote e um grande esperado para nós, que é o operador turístico. É assim, em relação ao aeroporto, mim tenho uma posição, se calhar, um pouco séptica, porque, em minha opinião, te valeu o que te falei, se calhar, com muito menos investimento, não poderia tentar obter quase que os mesmos retornos, porque, assim, esse canal está feito entre Santo Antão e São Vicente, ele está feito, ele está funcionando. Há viabilidade para se avançar com a construção do aeroporto de Santo Antão. A conclusão sai de um estudo de viabilidade técnica, apresentada hoje na cidade do Porto Novo, pela empresa espanhola de consultoria Ineco.